E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o DB, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo, sexta-feira, dia de iniciar a gravação do resumo do final de semana. Acabei minha primeira aula, vim mover aqui o carro, né? Hoje eu só tenho duas aulas, então a gente vai sair daqui, vai pra casa da amiga russa, vamos comprar algumas coisas pra fazer um churrasco lá e vocês ficam acompanhando a gente aqui. No momento eu tô fazendo um Feliscope, galera, tem 15 pessoas nos assistindo e se você não me segue lá, é o endereço do Twitter, twitter.com.br, vai acompanhando que eu vou filmar, vou tentar gravar até o domingo à noite. Segue aí! Chegamos no paraíso, olha só! Cervejas, vinho, estamos comprando, compramos umas carnes, vamos lá pra casa da amiga russa, que a gente vai comigo fazer um churrasco e vocês vão me acompanhando, então segue aí! É isso aí! E o frio? A gente tá comendo, você entrou! Começamos aqui, olha só, eu tô tomando um churrasco! Oi! Como é você? Oi! Bem-vindo à sua casa! A casa dela é bacana, galera! Tá frio, tá frio! Só pra mostrar que a galera tá cheia! Ui! Eu tô fazendo essa carne só pra Letícia e o esposo dela, que chegaram praticamente agora, eu já tô cheio, já tô com medo demais aqui, já bebi uns quatro, sério, não vou beber mais, porque hoje tem live, né? Fecha-feira! Legal a casa dela, olha só, aqui é a parte de baixo da casa, aí lá está ela, aí aqui é o segundo flúor, são três famílias nessa townhouse, e aqui é a cozinha, tem essa parte aqui, ela não tem quintal, mas tem essa parte, dá pra fazer uma recriaçãozinha aqui, e eles têm duas churrasqueiras, essa churrasqueira aqui é pra fazer costela no bafo, só que agora, ela comeu, ela nunca tinha comido um churrasco feito brasileiro, e modesta parte, eu sei fazer! Bom dia, galera! Amanhã de sábado, dá bom dia, Lala! Bom dia! Ontem eu fiz o favor de deixar outra câmera lá na casa da Rússia, então esse vídeo vocês vão estar assistindo apenas na terça-feira, diferente de toda semana que vocês estão assistindo na segunda, e nós vimos hoje aqui que a Lala vai fazer o quê, Lara? Futebol! Um teste de futebol, de soccer, melhor falando, soccer! Então vamos ver como é que vai ser aqui, é aqui na mesma cidade que a gente mora, já tem os meninos jogando aqui, e eu quero ver como é que vai rolar aqui pra Lala. Olha a alegria dela! Olha só a alegria dela! Colocaram as pequenininhas ali, e aqui ficou de 10 a 12 anos. A turma, vamos ver o que é que eles vão fazer aqui, né? Separaram, é por idade, lá quem tem menos de 10 anos, e aqui de 10 a 12 anos. E aqui sim, olha quantas meninas tem! Dá pra fazer um time legal aqui ó! Olha ela, ela nem correu, ela foi treinando, do jeito que ela treinava no Brasil. Quando ela sair do treino, eu vou bater um papo, e ela vai dizer aqui o que é que achou sobre o primeiro dia. É um frio de 5 graus, tá muito frio aqui. E ó, as meninas estão lá. Depois vou botar ela pra falar, pra falar um pouco pra vocês, como foi esse primeiro dia dela. O treino já é com bola, elas deram uma aquecida, e já começaram a tocar. Legal! Ai galera, tá muito calor cara! A galera terminou agora o calor? Tá! Tá louca! Essa menina tá com couro de sapo! E aí, falei pra galera, como foi o jogo? Foi bom! Foi o primeiro treino, né? Não é jogo, mas foi legal, né? Foi! Na primeira partida, eu ganhei, ó, o nosso grupo fez, o grupo Asunet, fez dois gols. Na segunda partida, é, no time azul. Na segunda partida, fez mais dois. É, fez mais dois. E na terceira? E na última, que foi com outro time amarelo, que nas duas primeiras foram, foram com um amarelo, um amarelo só. E na terceira, última, na terceira, última, fez, é, um gol, que foi contra outro time amarelo. Claro galera, soltei meu fone no chão, espero que tenha funcionado. Mas é isso, vamos acompanhar. Frio grande hoje, mas ela treinou bem. Vimos almoçar no shopping, pessoal. É, sábado, tá muito frio o dia hoje. Pedindo desculpa a vocês aí por mudanças de imagem, porque eu esqueci, como eu disse a vocês, um celular na casa daquela minha amiga e comecei a gravar com a GoPro, desculpa, a GoPro. E a gente começou a gravar hoje. Olha lá, já tá aqui de novo, toda empacotada. Beleza. E a gente começou a gravar com outra GoPro. E o Luca precisou da câmera, que talvez ele vá gravar pro canal dele. Ele tem a festa de Halloween, né? Espero que ele grave. E aí, vamos seguindo a gente aí, que eu vou continuar fazendo o resumo do final de semana. Um amigo quebrou a tela do iPhone 6 e eu vou ver se eu compro aqui pra mandar pra ele, galera. Vamos saber quanto é o preço de uma tela do iPhone 6 aqui. Não sei se vale a pena, mas tem uma loja aqui, vou virar pra vocês vejam aqui. Conserta iPhone, deixa eu ver quanto é o preço. A tela do iPhone 6, no lugar aqui, 145 dólares. Quanto é no Brasil? Se sabe, deixa aí no comentário do vídeo. Vimos tentar buscar mais algo de frio. DB ainda, ainda procura sim. Cara, olha só, o primeiro que eu peguei, olha. Um Kicksilver do jeito que eu tô usando. Do jeito que eu tô usando, olha. Só que verde, cara. Show de bola, vou ver o preço dele aqui. A galera que já tá falando que tá enjoado de me ver com essa marcazinha aqui, Kicksilver. Com esse casaco. É porque eu adorei esse casaco. Ele é bem quente mesmo. É diferente daqueles moletom da Gap. E hoje eu comprei outro. Da mesma marca, do mesmo modelo, de outra cor. Então vocês vão me ver com outro casaco diferente aí. Pra vocês não tão... DB está muito vermelho. É isso aí. Continua me seguindo e vamos ver o que eu vou aprontar o resto desse sábado. Olha aí pessoal, Halloween chegando. E a gente entrou nessa loja aqui, ó. Só de fantasias de Halloween. Olê! Olê! Essa loja era de brinquedo, né? E ela tá só Halloween. Né? Era só brinquedo, olha só. De repente, saíram os brinquedos e entrou só produtos de Halloween. Aqui tem uma tabela na parede, olha galera. Aí roupas. Acho que pede pelo código. E já tem os preços aqui, ó. Pra criança. Muito comemorado aqui, o Halloween e a sua bruxa. Olha aí a tabela. Conta aqui o preço. Não é barato, tá vendo? Não é barato, não é barato. Essa aqui não é barato. A gente tá em busca de uma fantasia pra lá lá. Não sei nem se a Letícia já escolheu. Muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Leve. Encontrou alguma coisa? Não, vai procurar. Eita, vai procurar. Só as tabelas. E aí galera, saímos da igreja hoje. E olha aqui, olha o amiguinho aí da gente. O novo amiguinho. Como é teu nome? Fala aí. Mateus. Como é que você é? Brasil. Oh! Brasil? Você é brasileiro? Eu sou americano. Não é americano? Eu sei que você é americano. Não? Pensei que você era americano, Mateus. Eu nasceu no Brasil? Ah, então não vou fazer mais vídeo com você não. Galera, Mateus tá confuso. Mas eu acho que ele não nasceu no Brasil. Qual é o nome do hospital que você nasceu? Fala aí. Ele tá dizendo que nasceu em São Paulo. A mãe dele é de Santa Catarina. Do Espírito Santo. Ou do Espírito Santo, aliás. Oh, Mateus. E aí? A gente vai perguntar a mãe dele, a gente vem com informação. Mas eu sei. Aonde? Qual hospital que eu tava? Hospital? Ou hospital? Hospital. Ok. Não, a gente tem hospital. 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 Ok, hospital é em inglês. Elizabeth Hospital. É em inglês. É em inglês. É galera, eu vou pegar informações do Mateus e vou trazê-lo aqui. O Mateus chegou pra mim hoje e disse. Tio, eu abri um canal no YouTube. E depois que ele abrir, quando ele fizer um vídeo, eu vou passar o endereço pra que vocês vejam o que esse moleque vai aprontar aí no YouTube. Mas eu venho com mais informações a respeito dele, onde ele nasceu. Você sabe sua idade? Qual? Idade? Sim. E o age? Age? É. É, ele tá confuso até com a idade. 9 anos. 9 anos. É. A gente vai voltar aí e eu vou mostrar pra vocês. Onde é que tá o Mateus aqui? Meu amiguinho Mateus. Seguinte. Ele é americano sim, que ele não sabe. Se é americano, você não tem Boston, gente. Olha só. Ele tem um canal no YouTube, né Mateus? Mostra aí. Vamos fazer publicidade aqui do canal do Mateus. O canal dele é esse galera. Vamos dar uma olhada no vídeo aí. Você tá falando em inglês ou em português? Ah, inglês e português. Ah, ele tá falando em inglês e tá falando em português. Eu tô fazendo vídeos de comida, de todas as coisas. Todo dia eu faço um vídeo, ao invés de montar as pessoas aqui e não faz vídeo. Ah, você tá falando de culinária e tal, né? De tudo, é. Ah, então massa. Então galera, vamos dar uma olhada aí pra verificar o canal do Mateus. Olha só. Esse aqui. Procura por esse aí. Mateus 110 Hesterianos. 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 Mateus 110 Hesterianos. Porque o pai dele é... Seu pai de onde? E meu pai tem um também, é, Ângelos Hesterianos. É, seu pai vem de onde, Mateus? É da Grécia. O pai dele é da Grécia. E sua mãe, Mateus? É do Brasil. Do Brasil, exatamente. Então aí galera, mais uma vez. Vamos prestigiar aí o Mateus. Vamos lá, vamos dar uma assistida aí no vídeo dele. Vamos mandar uma mensagemzinha que ele vai responder a vocês. Eita pessoal. Olha aí, conhece essa mulher aqui gente? Tô aqui preparando a janta aqui. Ah, ela tá preparando a janta de quando? Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui cortando uma torta grega. Torta grega. Torta grega. Aqui porque os alunos são chiques. Eles merecem, né? Torta grega, frango e mais o que? Feijão tropeiro? Não, aqui tem uma torta de frango. Torta de frango. Quantos alunos vão comer aqui hoje? Aqui tem uma carne de porpa. Carne de porpa. É muito gostosa. Depois aqui pra... Aqui tem uma... De sobremesa? Com certeza eles vão gostar muito. O quê? Isso aqui é uma... O pessoal sempre fala assim que é uma... É um bolo de... O mineiro gosta de usar muito isso aqui, né? De fubá. É um bolo de fubá com... Com goiabada. Com goiabada em cima. Eu gosto de fazer também. Eles são muito queridos. O mais querido é ser amigo meu aqui, ó. Olha aí. Achei uma casa, viu? Achei uma mãe aqui nos Estados Unidos. Pois é. Aí é um privilégio. Esse aqui é o Matheus. É o Matheus. Eu coloquei o Matheus pra falar com ele. Perguntei. Matheus, aqui é uma amiga americana. Ele falou que ele é do Brasil. Mas não é não. Matheus, vem cá. Vem cá. Vou ver seu rostinho, meu filho. Matheus... Matheus tem um canal no YouTube que eu já passei também. Eu enderecei pra vocês. Vamos dar uma olhada aí no vídeo do Matheus. É. Tá com soninho. Tá descansado. Né? Nós estamos aqui preparando. O povo vai jantar daqui a pouco. O pessoal vai já jantar. Mas esse aqui é o meu amigo que eu conheci. É uma gente boa. A esposa, os filhos. Só tô fazendo boas amizades, galera. Sim. Quem tá pronto pra vir pra cá. É. Quem tá pronto... Se você tiver um lugarzinho caloroso, querendo uma comidinha brasileira... Vem se embora. Pura glorinha aqui. Gosta de cozinhar. Galera... Bora aqui, bosta. Quem não assistiu o vídeo ainda, é o vídeo anterior a esse. Tá no canal. Oh. Busca lá. É um 20 minutos de papo. De papo com essa criadora aí. Ah, olha. Eu falo demais, tá? Desculpa. Mas é porque eu gosto. Mas vale a pena mesmo. É. O meu povo é o povo brasileiro. Caloroso. Eu gosto de estar com o meu povo. É um prazer cozinhar pra minha galera. Ela gosta. Gosto, gosto. E dá uma olhada lá na fanpage dela e no site que vai tá tudo bonitinho lá. Ela coloca preço lá também e ela coloca fotos. Por isso que a gente não tá mostrando nos vídeos. Já pra que vocês entrem lá e vejam as fotos. Quem sabe na outra semana a gente vem aqui fazer um vídeo. Quem sabe fazer uns vídeos dos quartos, né? Da casa. Tem que pegar um horário que os alunos não fazem. O ideal seria... Seria ideal se não tivesse o inverno, né? É. Porque o verão é mais gostoso, né? Porque a gente tem lá fora pra mostrar onde a gente faz um churrasco, né? Onde os alunos jantam. Mas... Tá frio. É, não dá pra fazer. E nós estamos aqui na expectativa. Esperando a neve. Né? Vamos ver o que que vem... O que que Deus tá preparando pra nós aqui. É. A gente vai filmar depois lá fora. Vamos filmar. Vamos filmar. Desculpa a luz aí galera. Só conseguimos que afirmamento aqui agora. A igreja é lá do outro lado. Eu tenho que atravessar esse parque aqui, ó. Vamos ver aqui como é. O bagulho tá escuro, tá sinistro. Mas vamos tentar... Atravessar aí... Esse parque pra chegar na igreja. Já fui pro culto hoje de manhã, né? Vocês viram aí. Fui pro culto e a gente vem pra igreja agora. Porque lá lá tá na catequese. A gente tem que vir com ela. Então... Aqui é o seguinte. É... Durante o dia... Durante a manhã culto. Durante a tarde missa. Finalizando mais um resumo do final de semana. Espero que vocês tenham gostado. Apesar de câmeras diferentes. Mas... Pode ter certeza que foi gravado com carinho. Ok? Se gostou do videozinho. Vamos dar aquele like. Que ajuda o DB a divulgá-lo. Cada vez mais. Segue no Instagram. No Twitter. No Facebook. Tudo. No barra DB Movie Maker. Uh. E no Snapchat. É DB NASA. E no Periscope DB. Twitter.com. Barra DB Movie Maker. Deixa seu comentário. E se não é inscrito. Se inscreve no canal. Para não perder. Nenhuma novidade. De vídeo. Valeu. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fui. Até a próxima. Segunda-feira já. E eu eu estou tentando via. Eu esqueci... A câmera na tela deles. Vtech. Tá voltando. Hoje ele ta voltando pra casa. É after school. E então fazer um resumo. Pra colocar tudo nesse vídeo aqui pra vocês. Do resumo do final de semana. Cabe que foi fornei que eu não estou achando aqui? Onde está? ainda a mulher escolher uma pizza é a mesma coisa escolhendo um sapato é muito complicado não é que nem aí agora eu tô pegando um dos pés pra casa é uma primeira vez que eu estou usando esse homem vamos ver se eu paro perto de casa vamos aqui comigo bem galera eu desci aqui pertinho aquela loja é onde eu compro as cervejas minha casa logo naquela rua ali pertinho é isso peguei um trem troquei de estação fui no Cambridge Gallery com os amigos a gente queria alguns queriam almoçar lá só que para voltar eu vou ter pega um trem mudo de trem e pega um ônibus gasto 2,65 por dia para fazer essa volta para casa porque a DB não está mais voltando com a Letícia depois eu conto a vocês a novidade é boa vou fazer um vídeo depois a respeito ok então muito obrigado por assistir finalizar de novo até o próximo vídeo galera se Deus quiser fui